É, o que que eles acham? O que que eles acham? A mocidade? A juventude? Os jovens, né? É, acha que é tão facinho, né? Acha que é tão facinho? Ah, é só eu praticar, não tem problema, né? Não tem problema eu praticar, não Ah, vou lá pro baile funk, eita, vou me divertir É, você vai se divertir, né? É, só que você tá se divertindo com o diabo A verdade é essa, eu aqui não tenho medo de falar a verdade, não Quem tá falando aqui é o presbítero César, né? É verdade Olha, o que for pra rasgar o verbo aqui, vai ter que rasgar Eu vou falar mesmo, não tem esse negócio de escapatória pra ninguém Aí é onde aparece a prostituição, né? A fornicação Ah, não tem problema não Hoje eles inventaram tantas, sabe? Tantas, né? Tantas É até difícil de expressar essas palavras Eu fico até com vergonha, eu com quase 50 anos, né? De cristianismo, né? Eu fico até decepcionado com praticamente 60 anos de idade A falta de vergonha na cara que tem essa juventude de hoje em dia Que não respeita mais os antigos, as pessoas idosas, né? Os idosos É, infelizmente isso tá acontecendo no mundo, em todo mundo No mundo inteiro, em vários países Essa desorganização total, né? Ah, vou me divertir um pouquinho Vou passar um finalzinho de semana Porque eu passei a semana inteira trabalhando, né? É, no meu serviço lá E agora tem que se divertir um pouquinho Você vai se divertir com o diabo? É isso que você quer? É? É Olha o que eu vou contar pra vocês aqui O que você não sabe Ah, você é claro que você sabe Que hoje 99% da população do mundo hoje Tem um celular? 99%? Não é possível que você não tenha a Bíblia Sagrada aí no seu celular? Ah, isso é impossível Ah, isso eu não acredito Né? Não, mas prefere o divertimento carnal Agora você imagine o que que tá acontecendo Dentro dos baile funk Baile funk Eu, na minha época, nunca via falar nisto Né? É daí pra pior Uma barulhada infernal já começa por aí É um inferno aquilo ali Hein? Diz aí pra mim Olha, se eu fosse você Tem uns que falam assim Eu vou aproveitar a vida Porque eu sou novo ainda Eu sou nova Né? É Você vai aproveitar a vida Será que você vai aproveitar a vida mesmo? Será que você vai sair vivo desta? E se você morrer Hein? Dentro de um lugar desse Isso aí é um inferno Tá entendendo? Isso aí é festa diabólica Né? É uma forma que Satanás arrumou Né? Um jeitinho Pra poder engolir a tua alma Será que você ainda não acordou, não? Ei, jovem Ei, ei Tô falando com você, moça Ô moça Moço Tô falando com vocês Acorda É, aí fica falando aí Ah, o presbítero tá maluco Esse presbítero tá perturbado da cabeça Não Antes de você me criticar Acorda aí que você tá dormindo Eu não tô perturbado da cabeça, não Eu não tô maluco, não Eu sei o que eu estou fazendo Tô te dando um conselho aqui Para salvar a tua alma Você ou você quer que a tua alma Vai para o inferno Eu acredito que não, né? É, já se ouve vozes estranhas, né? Ouve vozes estranhas Dentro desses lugares O bicho falando lá Né? Mas mesmo assim Né? Essa juventude continua, né? Indo para esses lugares Tenebrosos Hein? O que que você me diz aí? Você não fala nada Vai se divertir Algum pouquinho lá, né? Vai se divertir Ver se acha um namoradinho Uma namoradinha Na verdade Não é um namoradinho Uma namoradinha Porque hoje já passa tempo Ah, eu vou passar um tempo com ele Assim que vocês, olha lá Vou passar um tempo com ela Dá um tempo, né? A gente vai dar um tempo É o dar um tempo É Vamos ver se vai dar certo É, aí não dá certo Vai, pega o outro O outro também não dá certo Pega o outro Pega o outro Não deu certo Pega o outro E assim você tá só se prostituindo Né? Só se fornicando, né? E cada vez Caminhando cada vez mais Pro caldeirão do satanás Caldeirão do inferno A verdade é essa, minha gente Aí aparecem as doenças As enfermidades Né? Aí nasce uma criança lá Com deficiência Né? Isso mesmo? Olha, eu vou te dar um conselho Né? Que Deus manda te dar Se você quiser acreditar Acrediza Se você não quiser acreditar O problema é teu, né? Não tem nada a ver Com a tua vida material Mas eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que falar aqui O que é verdade Dentro do canal Deus é muito bom Pra todo mundo ouvir O mundo inteiro ouvir Porque eu tô falando a verdade É verdade, ué? Não é verdade? Ou eu tô falando alguma mentira? Os pais numa situação Constrangedora Né? E você lá Passando a noite No bailão Né? Bailão que fala? Bailão? É o funkão É o funkão Né não? Por que que a gente não coloca O nome lá? Diabão? Hein? É Aí se preocupa, né? Aí daqui a pouco Tá lá o pai Enterrando você lá A mãe enterrando você Hoje é o contrário É os pais Enterrando os filhos Nem mais os filhos Enterrando os pais Não Que absurdo Eu quero ver Até quando vai chegar isso Ó Existe dois caminhos Dois caminhos O presbítero César Tá dizendo aqui Assim ó Existe dois caminhos Pra você escolher Você prefere o caminho Do funkão Do funk, né? Do bailão, né? Do divertimento Da prostituição Né? Porque ele é gostoso E gostosa É isso mesmo? É isso que você prefere? Você prefere a sexualidade A prostituição É isso? Então você tá no caminho largo O caminho da perdição Essa é a verdade Acorda! Saia desse lugar aí Esse lugar é um lugar tenebroso Os demônios Estão tudo aí nesse lugar Você sabia disso? Aí começa um bebê, né? Aí começa aquela farra E assim vai E assim vai Daqui a pouco acontece o quê? Aquela confusão Aí depois daquela confusão Vem o quê? O que o diabo gosta? A morte, né? Porque ele quer te matar Ele quer te matar Tirar tua vida material Pra comer Engolir Né? Martigar A tua alma É isso que ele quer Mas Deus não quer isso De você não Deus quer te salvar Né? Te tirar dessa perdição Tá me escutando? Tão me ouvindo bem aí? Vocês todos jovens Moços e moças Né? Deus quer salvar tua alma Né? Levar tua alma Pra um lugar Né? Muito bonito Uma cidade santa Paraíso Né? Você não quer ir pra lá? Ou você prefere O caldeirão Né? Lá Do bicho lá O caldeirão tá lá O inferno já tá pronto Então decida Toma uma decisão Na tua vida Tome hoje mesmo Através desta pregação Desta palavra Tá? Ouça aí E grave no teu coração Viu? É isso É o recado Que eu estou dando aqui Através Do eterno Pra todos vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tome hoje Tome hoje Tome hoje